Qual é o estágio hoje do projeto de terceirização no Congresso Nacional? O projeto de terceirização foi aprovado na Câmara dos Deputados, garantindo que é possível fazer a terceirização em qualquer etapa do processo produtivo e em contrapartida, exigindo que a empresa terceirizada tenha a especialização caracterizada em elementos colocados na lei. E também que a responsabilidade do tomador de serviços em relação à terceirizada, aos empregados à terceirizada, é uma responsabilidade solidária, o que significa um ganho muito significativo para os trabalhadores. Esse projeto de lei foi encaminhado para o Senado Federal, está tramitando no Senado Federal e, tão logo, seja votado no Senado, retornará para a Câmara, que dará a palavra final sobre esse assunto. Mas, de fato, eu creio que qualquer mudança que seja feita no Senado ao projeto voltar para a Câmara, certamente terá poucas alterações em relação ao texto original que saiu da Câmara dos Deputados. Como é que o senhor avalia, por exemplo, a posição aqui defendida pelas empresas de TI de ter uma instrução normativa sem a modificação da lei para favorecer uma flexibilidade nas leis trabalhistas? Eu acho, do ponto de vista jurídico, um tanto difícil, porque, afinal de contas, o Brasil está entre aqueles países que constitucionalizou os direitos trabalhistas. Então, todos os direitos trabalhistas estão inscritos na própria Carta Constitucional Brasileira. Eu não sei nem se, através de um projeto de lei, é possível fazer isso. Eu penso que talvez seja necessário mesmo uma regulamentação constitucional. Portanto, eu acho, eu pessoalmente, acho que essa possibilidade merece um aprofundamento da análise jurídica, mas, à primeira vista, me parece que não. Me parece que realmente é necessário que haja uma modificação legislativa. O senhor falou muito em repactuação e que a questão trabalhista precisa estar nesse projeto de repactuação. Como é que o senhor vê essa questão, principalmente com esse pedido dele e de ter uma flexibilização, por exemplo, com um salário acima de R$ 10 mil? Ainda anteontem, eu vi na imprensa uma pesquisa feita pela CNI, que foi divulgada pelos meios de comunicação no Brasil, mostrando que os próprios trabalhadores desejam que haja uma flexibilização. As leis trabalhistas foram, elas vêm da década de 50, depois foram constitucionalizadas na Constituinte de 88. E elas trazem uma proteção ao trabalhador, mas, muitas vezes, uma proteção que prejudica o trabalhador, na medida em que a flexibilidade o favorece. Nós temos hoje, no Brasil, um Ministério Público do Trabalho muito atuante para observar e ver que qualquer abuso contra o trabalhador seja coibido. Mas, obviamente, que se o sujeito pode flexibilizar, por exemplo, o horário de trabalho dele e quer trabalhar um dia 10 horas e no outro trabalhar 6 para cumprir as 8 horas, ou quer, num determinado dia, dar mais do que duas horas extras, ele pode fazer. Eu acho que, sem dúvida, há um exagero no Brasil em relação à rigidez das normas trabalhistas. É preciso dar ao trabalhador e ao empresariado uma capacidade negocial mais ampla, claro que fiscalizado, porque nós temos que garantir sempre a dignidade do trabalho. Mas o Ministério Público é capaz de acompanhar essa questão da dignidade do trabalho sem que haja esse engessamento legal que, ao meu ver, hoje prejudica trabalhadores e empresários. Mas há espaço para uma discussão dessa no Congresso Nacional, no curto prazo? Eu estou convencido que nós vivemos no Brasil atualmente um ponto de inflexão. Esse processo de impeachment que está em curso, ele, claro, decorre de uma série de crimes de responsabilidades cometidos pela atual administração, mas também decorre de um esgotamento de um processo, de um projeto econômico baseado no consumo que não deu certo. E baseado também em, vamos dizer assim, uma república sindicalista que se preocupa mais com o sindicato do que com os trabalhadores. E isso, sem dúvida, precisa ser renegociado e rediscutido. E, obviamente, que o local onde essa negociação vai ser feita é o Congresso Nacional.